Todo santo dia Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia Querendo roda a seu vô Todo santo dia Ela ia, ela ia lá Me chamar pra dançar Com a beira da da saia Querendo roda Pelo jeito dela Pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia Querendo roda a seu vô Todo santo dia Ela ia, ela ia lá Me chamar pra dançar Com a beira da da saia Querendo roda Pelo jeito dela Pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda Se eu caio na roda Essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer Que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer Que eu não saia de perto dela E eu olhando pra beira da saia Querendo roda a seu vô La, 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 ya, la, ya, la, ya La, 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 ya, 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 la, ya, 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 ya Obrigado.